As Nações Unidas classificaram o sistema judiciário da Venezuela como uma peça de repressão por prisões arbitrárias de militantes da oposição e por deixar impunes apoiadores do governo. O documento, elaborado pela Missão Internacional Independente da ONU sobre a Venezuela, alega que pelo menos 12 emendas e resoluções afetam a independência da justiça no país. A comissão pede uma investigação. A conclusão da ONU é baseada em mais de 170 entrevistas com juízes, promotores e advogados do país. Processos judiciários também foram analisados. Entre as irregularidades, a ONU cita a nomeação de profissionais com base em critérios pessoais e políticos. Durante as entrevistas, foram relatadas também intimidações por parte de autoridades do governo. A Venezuela enfrenta uma crise generalizada, a pior da sua história. 80% da população vive em pobreza extrema e o país segue num vácuo político. Nem a desarticulada oposição, nem o governo de Nicolás Maduro tem a confiança da população. Os dois lados aceitaram sentar à mesa e, na semana que vem, farão mais uma rodada de negociações para chegar a um consenso. Há previsão de eleições para este ano.